Fala pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo aqui a mais um vídeo. E nesse vídeo, pessoal, a gente vai saber quanto ganhar o canal Crônicas de Viajeiro, pessoal. Então, se você já gostou do assunto aqui de hoje, já vai se inscrever aqui se você não for inscrito. Deixa seu like aí e ativa o sininho para te notificar, para vocês não perder nossos vídeos, beleza? E lembrando aqui que o canal Crônicas de Viajeiro já está com quase 69 mil inscritos, pessoal. Rolando mais embaixo, vamos conferir aqui agora os vídeos mais recentes? Primeiro vídeo aí que foi postado dois dias atrás, 42 mil visualizações maconheiros invadiram o meu acampamento. Segundo vídeo, três dias atrás, 31 mil visualizações. Azedou o molho, pensei que não ia dar certo. Vamos ver aqui, pessoal, rapidinho. Vamos conferir aqui agora os vídeos mais populares. Primeiro vídeo aí que foi postado um ano atrás, 539 mil visualizações. Não viaje pelo Brasil, você vai se apaixonar. Segundo vídeo, 5 meses atrás, 347 mil visualizações. É muita polícia, entrei na Venezuela no meio da crise. E o terceiro vídeo que foi postado um ano atrás, 224 mil visualizações. Amazônia cruel, episódio 29. Terrengue com a polícia. Eu já puxei o canal Crônicas de Viajeiro aqui, pessoal. Atualmente o canal dele tem 701 vídeos. O pato para o canal dele. Esse canal é brasileiro. Tipo de canal viajar. E foi criado dia 11 de maio de 2014. Rolando mais embaixo, vamos conferir agora a taxa e o crescimento. Pessoal, o canal Crônicas de Viajeiro está recebendo 120 novos assinantes. Diariamente visualizações de vídeo, 44 mil e 26 novas visualizações. Ganhos estimados em dólar, entre 11 a 176 dólares, pessoal. Vamos ver aqui agora a melhor parte do vídeo, que são os ganhos. Pessoal, sempre falo aqui no canal, né? E a gente sempre vai estar pegando aqui, ó, esse menor valor. Que é o valor que pode estar chegando aproximadamente aí próximos aos ganhos do faturamento dele aqui no YouTube, tá, pessoal? E o menor valor de hoje está 330 dólares. Vamos estar multiplicando aí pela cotação do dólar, que está 5,28. 1.742 reais com 40 centavos. Vamos ver quanto esse canal pode faturar anualmente, pessoal. Vezes 12, 20.908 reais com 80 centavos. Eu já deixei aqui prontinho a minha tabelinha para você estar conferindo comigo. Mensais em dólar, 330 dólares. Mensais em reais, 1.742 reais anuais em reais. 20.908 reais. Pessoal, deixe aqui nos comentários o YouTube favorito de vocês, né? Que vocês gostam. Que eu vou ler e com certeza vou trazer aqui no canal para a gente estar conferindo junto, beleza? Agora, se você gostou desse vídeo, curta aí, comenta e compartilhe aqui com os seus amiguinhos. E se inscreve aqui nesse canal, ativa o sininho, eu vou estar ficando por aqui. Fiquem todos com Deus e até mais! E se inscrevam, até mais. Kalau passa a sharing vai se inscrevemos no canal para ver. E aí? Obrigado.